Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula e a aula de hoje é Crise Econômica e Política no Primeiro Reinado. Vamos entender então como Dom Pedro agora estruturou o Brasil depois de criar a Constituição e agora o Brasil é independente. Qual o grande problema para Dom Pedro I? A economia do Brasil. Porque nós vivíamos ainda numa estrutura colonial. Que estrutura era essa? Do plantation. O que é isso? Vamos relembrar. Latifúndio, monocultura, trabalho escravo e economia exportadora. O que é isso? Pensávamos sempre para fora e não para dentro do Brasil. Outro problema. Produtos que nós produzimos aqui através da agricultura estavam em queda. Exemplo. Açúcar, concorrência cubana. Algodão, concorrência norte-americana. Tabaco. Está diminuindo o tráfico de escravos. Então esses três produtos que nós exportávamos, agora ele está em queda. Outro dois produtos que acabavam sendo também exportados agora virou consumo interno. Que produtos são esses? Couro e cacau. Agora nós estamos consumindo. Então é menos dinheiro que entra. O que a gente pode dizer que estava acontecendo aqui? Importação maior que exportação. Resumindo, balança comercial desfavorável. O que Dom Pedro fazia para resolver esse problema? Emprestava dinheiro da Inglaterra. Quando mesmo com os empréstimos não dava certo pagar todas as contas do Estado, ele acabava emitindo papel moeda. Crise. Estávamos praticamente em uma falência. Para ajudar esse clima econômico sempre voltado para a crise, politicamente ele também estava vivendo numa crise. O que estava acontecendo no Brasil? No Brasil, ano após ano, a grande imagem de Dom Pedro estava em decadência. Primeira forma aí que a gente pode pensar que entrou em decadência. Em 1824, houve a Confederação do Equador. O que foi essa confederação? O Nordeste Brasileiro, que a gente pode chamar de um Nordeste Falido, ele acaba se revoltando contra Dom Pedro. Por quê? Porque Dom Pedro acabava governando para poucos e era absolutamente aí voltado para o Sudeste. E também o Nordeste estava se revoltando porque eles queriam se separar do Brasil, criar uma república nordestina. Quando Dom Pedro sabe dessa organização aqui para separar o Brasil e de questionamento a ele, ele manda uma repressão para o Nordeste. Então, o nosso exército, o exército nacional, vai até o Nordeste e vai reprimir esse movimento. Qual é o personagem principal daqui? Frei Caneca. O Frei Caneca é enforcado em praça pública e agora é visível. Temos um rei absoluto. A ponto do quê? De matar um representante da igreja. Aqui, Dom Pedro, a gente pode falar que ele já se enforcou. Ele também se enforcou. Por quê? Ele matou um representante divino aqui no Brasil. Então, ele fica impopular. Outra coisa que vai acontecer. Também em 1824, e a gente tem aqui também em 1826, a gente tem aqui o grande probleminha. Qual é o problema? Dom João morre lá em Portugal. E Dom Pedro fica aquela indecisão. Fico ou não fico? Ele vai abrir mão da coroa portuguesa em nome da sua filha. Que depois nós vamos ter um casamento meio que arranjado entre sobrinha e tio. Dom Miguel vai acabar assumindo o trono português para que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil, estruturando aqui a nossa sociedade. E por fim, em 1827, a gente tem Dom Pedro entrando num acordo com a Inglaterra. Qual é o acordo? Vamos colocar fim ao tráfico negreiro em três anos. Aos poucos, então, ele promete para a Inglaterra que vai diminuindo o tráfico de escravos até que em três anos, isso quer dizer aqui em torno de 1830, 1831, ele ia acabar com o tráfico de escravos. Por que eu coloquei aqui um ponto de interrogação? Dom João já havia prometido isso. E ele não fez. Então, ficou para Dom Pedro resolver esse problema. Que ele também não vai resolver. Resumindo, o que a gente pode olhar para essa crise econômica e política? Dom Pedro I demonstrava fraqueza. E sempre andava de acordo com as regras externas, como, por exemplo, da Inglaterra. Então, aí vocês conseguiram ver como, então, o nosso Brasil estava vivendo numa crise, uma crise constante. Obrigado, até uma próxima aula.